O jogo foi no Teodorico Guimarães pela Copa União de Futsal e na primeira etapa as duas equipes buscaram abrir o marcador. E foi o time da casa quem levou a melhor e abriu com Douglas Jesus. No segundo tempo, o galo continuou pressionando e quase fez o segundo com essa bola na trave. Logo na sequência, após o contra-ataque, Negueba chutou por baixo das pernas do goleiro e deixou tudo igual. Final 1x1.